Assim que Dana White anunciou que Conor McGregor e Donald Cerrone se enfrentarão na luta principal do UFC 246 no dia 18 de janeiro, eu lancei, obviamente, um vídeo aqui no canal do Seixo Round dizendo quem eu acho que será o favorito, o porquê da escolha desse casamento em específico e vocês podem conferir clicando nesse card aqui de cima. Só que nessa resenha o Papey Bosca esqueci de citar um detalhe muito, mas muito importante. Eles vão se enfrentar como meio médios, com 77 quilos, e não como pesos leves, com 70. E essa escolha que foi do irlandês, o lado A da negociação, o atleta mais rentável, o lado mais forte da corda, como queiram, deixou muita gente coçando a cabeça nas redes sociais, porque numa análise mais superficial, essa opção não faz qualquer sentido lógico, parece até meio estúpida, porque quando o McGregor não tem altura, não tem frame, não tem porte e muito menos peso de meio médio, não há nenhuma possibilidade dele se sustentar nessa divisão, nem no curto, médio prazo, contra caras do porte, do Kamaru Usman, do Leon Edwards, do Stephen Thompson, do Kobe Covington, do Tyron Woodley, etc. Rafael dos Anjos, que é mais denso, mais pesado, tem mais carcaça que o McGregor, já é fisicamente dominado por esses caras, imagina ele. E ele não é bobo, ele já sentiu drama contra adversário maior, mais resistente fisicamente, que aguenta mais pancada, que também bate mais pesado. Ou ele não foi dominado pelo Nate Diaz na primeira luta. Considerem também que recentemente McGregor justificou uma possível luta com o Frank Edgar, por este ser um wrestler que o prepararia para o seu grande foco futuro, que é a revanche contra o Habib. Então tem alguma coisa mal contada aqui, a conta não tá fechando. Se o grande objetivo é o campeão dos leves, um wrestler, por que então ele escolheu a dedo um kickboxer com 77kg? Justin Gates e Dustin Poirier seriam lutas que deixariam o McGregor muito mais próximos do russo, inclusive. Essa decisão só faz qualquer sentido, a gente só vai encontrar qualquer lógica nela se o alvo final não for o Habib. Pode muito bem ser que McGregor chegou à conclusão que não vai vencer o russo, não vai conseguir parar as suas quedas, nem se dedicando seis meses, um ano, qualquer tempo mais curto pra isso, ele vai fechar o buraco, né? O gap da distância na luta agarrada. Mas tem outra hipótese que talvez seja ainda mais factível, que o melhor custo-benefício e talvez a melhor grana para o notório esteja em outra situação. A popularidade estrondosa do McGregor nos últimos anos criou um fenômeno muito interessante. Outras estrelas derivaram dele. Nate Diaz virou popstar depois das lutas com o McGregor, o Habib, a mesma coisa, e já criou outra ramificação, que é o Jorge mais Vidal, que combinado com o Nate Diaz fez o maior pay-per-view de 2019 e ganhou vida própria. Estamos diante de um cenário inédito em que as lutas que pagam mais não necessariamente são as lutas pelo cinturão. Habib Nurmagomedov, invicto campeão incontestável com o Dustin Pore, campeão interino dos leves, fez números menores do que mais Vidal versus Nate Diaz. Por um cinturão fictício, fantasioso, que sequer garantiria ao vencedor um tarot shot. Apenas uma luta divertida que atrai as multidões. Pensem comigo, o Magidão tem 35 anos e, para chegar ao estrelato, teve uma das jornadas mais longas que a gente já viu no esporte. Ele só está começando a ganhar dinheiro de gente grande agora. É óbvio que o cara quer rentabilizar ao máximo nesses poucos anos que ainda lhe restam. A janela de oportunidade é das mais estreitas e vocês acham que ele fará mais dinheiro contra o vencedor de Kamaru Usman versus Kobe Covington pelo cinturão, contra Nick Diaz com a narrativa do irmão mais velho do Nate ou, de repente, com uma luta contra o McGregor. Talvez dessas três ele faturaria menos pegando o Kamaru Usman, que talvez seja o homem mais duro com 77kg do mundo. Brandon Schaub, ex-peso pesado do UFC, que hoje em dia tem um podcast, também é humorista, faz stand-up comedy, fez uma entrevista semana passada com o Magidão em que o empresário do Magidão participou também, em que os caras estão falando abertamente. A chance dele lutar pelo cinturão na próxima rodada é muito pequena, pelo motivo de ele não quer, não faz sentido para ele, ele ganha menos lá. E aí entra a parte do homem de negócios, o nome é Gregor, que entende melhor a lei de oferta e demanda do que ninguém nesse esporte. Ele sabe que hoje, emparelhado com o Jorge Magidão, ele faria números fantásticos. Aí você me pergunta, mas Renato, então por que ele não escolheu pegar o Jorge Magidão? E que aceitaria uma luta com o irlandês com sorriso de orelha a orelha exatamente agora, nesse momento, em janeiro. E aí, de fato, entra aquele lance que eu falei no meu último vídeo sobre o McGregor, da autoestima, da confiança. O cara não tem uma vitória há três anos. Pode estar temeroso de pegar o Magidão voando agora, levar uma surra e jogar a carreira água abaixo, né? Então o Donald Cerrone seria um aquecimento, é um cara que já está na descendente. Provavelmente é alguém que ele acha que ele pode vencer para recobrar a força e ir para cima do desafio mais rentável do momento. E essa reabilitação é comercial também. Claro, o McGregor sem vencer há três anos não vende a mesma coisa do que o McGregor nocauteando com a sua mão esquerda, relembrando o mundo do seu toque da morte, passando a mão no microfone, xingando tudo e todos e berrando ao mundo que o rei voltou e todo aquele leriado comercial que a gente já conhece para o UFC cortar o clipezinho e jogar em todas as suas redes sociais por meses e meses. E deixando a fase de lado, vale notar que o Magidão é sim um dos meio médios acessíveis ao Conor McGregor em relação a tamanho. Também é um ex-peso leve, inclusive menor do que o próprio Nate Dias, tem exata mesma envergadura do notório e é 5 centímetros mais alto. Não acredito que a diferença de peso entre eles no dia da luta fosse muito maior do que 5 quilos. Eu, portanto, concordo com essa teoria que eu ouvi da boca do tio Sonnen e ainda adiciono mais um detalhe. Eu acho que os 77 quilos também tem um pouco a ver com a vaidade do Conor McGregor. Ele sabe que o Donald Cerrone hoje não é a luta mais difícil que ele poderia escolher. E ele escolheu assim mesmo, sabia que ia ser criticado por ela, afinal o Cerrone vem de duas derrotas por nocaute, aí ele tentou aumentar um pouco o nível de dificuldade, para dizer, olha, pelo menos eu estou dando ao cara maior a vantagem física, do tamanho. A gente sabe que a primeira vez que ele tentou fazer isso, né, porque o Nate Dias estava meio que de férias, não estava tão treinado, deu errado para ele. E ainda adiciono que o Donald Cerrone tem menos derrotas por nocaute com 77 quilos, né, porque está menos desidratado, está com mais energia, absorve melhor os golpes do que teve com 70 quilos. Então pode ser que no final das contas o McGregor se enterre da mesma forma. Mas como sempre, pessoal, isso são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre essa decisão de lutar com 77 quilos, que de fato é bem estranha, né, só é meio diferente? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Ontem, na sexta-feira, eu falei sobre John Jones versus Dominic Reis e pode ter uma armadilha emocional, psicológica muito clara aí para o campeão até 93 quilos. Vocês conferem clicando aqui do lado. Fechado? Muito obrigado a todos pela audiência. Estamos muito próximos de 150 mil inscritos no canal. Quando batermos essa marca, tem novidade no canal, tem um esquema aí que eu estou bolando para vocês, para quem pede as camisas, para quem pede o quadro novo e tudo mais. Tem coisa legal chegando, então peço a ajuda de vocês para bater essa marca. Um grande abraço a todos os meus amigos e até a próxima resenha.